Olha, quando a gente vê o nome cultura, apresentações culturais, o que você imagina, evidentemente, é um espaço aberto onde é recepcionado assim o público, né? Mas se eu te contar que aqui no município de Tubarão, esse tipo de acontecimento, de evento, acontece também de forma online. Pois é, é justamente o que vai acontecer nos próximos dias na live cultural. E para conversar um pouco mais sobre este assunto e sobre este evento tão importante, a gente vai conversar agora com o Marques, que é o organizador do evento. Marques, é um prazer conversar contigo, né? Falar de cultura, falar de apresentações culturais. A primeira pergunta que eu te faço, melhor dizendo, é como é que surgiu a ideia de fazer uma live cultural? Olá, prazer enorme estar aqui com a UNITV. E Alex, é um prazer participar do seu programa. A live cultural, ela nasceu justamente após a pandemia. Os equipamentos de audiovisuais, eles tiveram um preço bem reduzido, facilitando a aquisição e colocando em prática essa live cultural, né? Que a gente pretende fazer em adendo aos projetos que eu leio Paulo Gustavo, Aldir Blank. A gente vai tentar levar informação também aos eventos culturais. E como eu disse, após a pandemia, durante a pandemia, o que a gente pode resumir é que com a popularização das lives, tudo ficou com um preço bem a menos, né? E está batendo na porta aí o 5G, né? O 5G está vindo aí e muitas novidades vão surgir na área da comunicação, estão surgindo. E isso vai facilitar ainda mais essas lives culturais. E, Max, aqui na nossa região, essa live que está sendo programada e vai ser realizada, ela vai acontecer com artistas locais, né? Como é que vai funcionar? Quais são os artistas que vão participar? Sim, são artistas locais, artistas mais no ramo musical. E nesse dia, na live show ali no espaço Music Hall, em questão, que a gente está divulgando o motivo da nossa presença aqui, é a presença do músico Elias Moraes. Ele que é deficiente visual e a gente vai estar dando um incentivo muito legal para ele e ele vai dar o start dessas lives culturais. Então, o objetivo é esse, né? Levar para aquelas pessoas que estão no hospital, que estão em casa, que não têm condições de se locomover, aquelas pessoas que, por um motivo ou por outro, não conseguem estar no dia do evento e, olha só, né? Então, a gente vai proporcionar para que elas visualizem com o tempo disponível que elas estiverem, né? E isso é muito gratificante para quem organiza os eventos, para quem vai estar fazendo as lives culturais e isso só tende a somar, né? De uma forma geral. E, Marques, para a gente até arrematar aí o pessoal de casa entender, essa live, então, em que plataforma ela vai estar acontecendo? Como as pessoas podem acompanhar só no formato online, presencial? As pessoas podem ir no local, né? Ali no espaço Music Hall, acesso Tubarão Capivari, bem na divisa ali, só que ali é Tubarão, né? E, claro, à medida que vão ocupando os espaços, vai ter uma hora que não vai ter mais espaço. E aí, então, as pessoas podem, mais uma utilidade, né? Acessar em casa, pelo YouTube, pelo nosso site, enfim. Vai ser bem divulgado aí o link da live e isso é muito bacana, porque aí as pessoas, ah, não pude estar lá, né? Enfim, mas você vai poder assistir, você vai poder mandar uma mensagem para o músico, vai poder participar, interagir. Então, isso é muito legal, né? E, Marques, quando a gente se pergunta nesse sentido, a gente sabe que está incentivando aí a cultura justamente com a acessibilidade, a inclusão social e assim por diante. Mas, quando a gente também fala de questão de participações em fundos, investimento, a live em si, as pessoas podem contribuir? Como é que funciona nesse sentido a questão financeira? Certo. A live, ela está sendo feita com recursos próprios, né? É bom que se diga. Só que nada impede das pessoas participarem também, se quiser, doar para diminuir o custo que a gente teve com essa live. Poderá acessar ali o link da vaquinha online que a gente vai disponibilizar na live. Mas, tudo isso sem compromisso, tá? Se não quiser contribuir, não contribui. Se quiser contribuir com pouco, enfim. Mas, vai estar aberto um link para essa finalidade também. Embora, como eu disse para você, é um adendo do projeto cultural e a gente não depende disso, sabe? Mas, claro, se tiver um incentivo, a gente pode, de repente, cobrir o valor da live. A gente já incentiva para uma próxima live, né? Com o nosso amigo músico Elias Moraes, de repente, ou com outro artista que tiver interesse. Então, esse é o objetivo. Então, para a gente finalizar e reforçar, então, uma live acontece em que dia? Qual é o arroba da plataforma para as pessoas procurarem, ficarem atentas e poder prestigiar o trabalho de vocês? Tá certo. É o marques.tv no YouTube, é o link, né? Ou no nosso site, marques.tv. Só assim, não tem o .com, .isso, .aquilo. E é só acessar, né? Dá um incentivo também para nós lá, dá um likezinho e tal. Manda uma mensagem, enfim, a gente vai estar interagindo. E vai ser neste sábado, dia 23, a partir das 11h30 da manhã, né? Lá no espaço Music Hall. De acordo com a movimentação, Alex, ou, de repente, com a condição climática, a live poderá se deslocar de um ladinho para o outro, no espaço restaurante que tem anexo, e tudo vai estar em casa, tudo vai estar, tudo 100%. Perfeito, Marques. Muito obrigado. Bom evento para ti e para todo mundo que está participando deste evento tão importante, incentivando a cultura e, claro, também trazendo a importância da acessibilidade e incentivo nesse sentido. Muito obrigado, Alex. Obrigado pelo espaço UNITV. E é justamente isso. Então, você já sabe, nesse final de semana, dia 23, tem essa live cultural tão importante que traz aí um incentivo à cultura, à acessibilidade em toda a nossa região. Para mais detalhes, claro, você pode conferir também no nosso portal de notícias, unitv.com.br. Alex Barros, de Tubarão, para a UNITV.